Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e no vídeo de hoje, hoje é o dia que eu pensei que jamais chegaria, pessoal. No vídeo de hoje estou dizendo adeus para a minha Volts EV1 Sport. Senhor! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem, pessoal, mas antes de dizer aqui para vocês o porquê que estou dizendo adeus para a minha Volts EV1 Sport, eu tenho um recadinho para você que mora nas imediações de Osasco, Cotia e Carapicuiba. Você sabia que aí pertinho é uma das mais renomadas concessionárias Yamaha do Brasil? Eu estou falando da Dicrabi. Dicrabi é referência quando o assunto é atendimento, pós-venda e capacidade de negociação na compra do seu Yamaha zero quilômetro. Dicrabi! Pode entrar em contato em um desses telefones que com certeza você terá a melhor experiência na compra do seu Yamaha zero quilômetro. Dicrabi! Bem, pessoal, vamos lá então para o tema do vídeo de hoje. Eu sei que muitos aí estão incrédulos, não estão acreditando. O pessoal falou o que aconteceu, né? O Rick dizendo adeus para a moto elétrica dele, né? Para a Volts. Uma moto aí que a Volts EV1 Sport, Ela até se tornou aí uma moto muito conhecida pelo meu canal, pela minha experiência com ela, pelos meus relatos com essa moto. E a minha história com a Volts, com a Volts EV1 Sport, ela começa no dia 13 de junho de 2021. Foi quando eu recebi essa moto na minha casa e a partir dali eu comecei a rodar com essa moto e sempre trouxe para vocês aqui. E todo mundo sabe, não me mentirem nada, a Volts EV1 Sport é a moto que esse período todo, esse tempo todo eu usei para me deslocar aqui em São Paulo, nessa megalópole. E após esses dois anos e meio, mais ou menos, a minha Volts EV1 Sport está hoje com 27, eu digo para 28 mil quilômetros, pessoal. 28 mil quilômetros. E a minha experiência com a Volts EV1 Sport são só elogios. Eu não tenho aqui o que reclamar dessa moto. Essa moto nunca dormiu um dia em oficina, nunca, nunca. Essa moto nunca me deixou na mão, ela nunca parou, ela nunca foi para o guincho, nunca. Essa moto, eu falo para vocês, que eu não tive problema nenhum. Inclusive, eu acho que de todas as motos que eu tive, foi ela e a Yamaha, uma Yamaha Tenerê 2014 Laranja que eu tive, que não me deu problema, sabe? Porque do resto, eu tive uma par de motos que deu problema, mas a Volts eu não tenho o que reclamar. O problema que eu tive com essa moto foi uma vez só, que foi no relézinho lá da bateria, que jogaram, eu estava assumindo a bateria do painel. Aí, eu fui lá na Volts, lá na oficina, jogaram limpa contato no terminalzinho lá, colocaram de volta, nunca mais tive. Então, quer dizer, eu não tive problema nenhum com essa moto, né? Um par de mecânica, elétrica, eletrônica, nada eu tive com essa moto. E foi uma moto que eu fui muito feliz com ela, agradeço também a Volts pelo um ano que nós tivemos juntos aí de contrato. Eu consegui alavancar bastante essa moto. As pessoas aí que tem a EVA um esporte sabem que essa moto realmente é uma moto muito boa. E não tenho o que reclamar, né, pessoal? E ainda mais se for com duas baterias. Eu sempre falo pra vocês, comprem com duas baterias. A minha com duas baterias me dá aí hoje, ainda hoje, tá, pessoal? Na autonomia, ela me dá em torno de 100km com duas baterias, andando no modo 2, que vai até 57km por hora, que é o que eu uso aqui em São Paulo. Eu não preciso mais do que isso, né? Mas, enfim, é uma moto que eu fui muito feliz. Essa moto, eu nunca caí com essa moto. Eu nunca deixei essa moto tombar nem nada. Ela não tem um arranhão, assim, de queda nem nada. Tá suja. Vou mostrar já pra vocês, a moto está imunda. Mas, enfim, a Volts teve um esporte. Mesmo após esses dois anos e meio, eu não tenho o que reclamar. Não tive manutenção alguma. O único problema, realmente, que eu tive com a Volts, e até fiz vídeo mostrando pra vocês, foi a questão de agora, recentemente, aí, de tentar comprar dois pneus. Eu tentei comprar dois pneus com a Volts, e eu já não era mais patrocinado nem nada, então, eu tinha que pagar por aquilo que eu consumia. E eu comprei, e eu tomei uma canseira de mais de um mês pra receber o pneu. Então, pra mim, foi a única coisa que eu tive, realmente, de problema. Mas, falar que minha moto, minha Volts, teve que parar alguma vez em guinche, em oficina, nunca, gente, nunca, 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 nunca mesmo. Então, eu sou muito feliz, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar, deixa eu tomar minha água aqui pra gente ir embora. É água, pessoal, não é pinga, não, viu? Não é aqueles copinhos de pinga, não. Eu tomei um café, e eles dão aquela água com gás. Eu falei assim, o Rick tá enchendo a cara, hein, meu? Não, eu não tô enchendo a cara, não, pessoal. Pode ficar tranquilo aí. Mas, eu vou pegar, porque agora eu tô indo levar, vou entregar a minha Volts EV1 Sport. Eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer com essa moto, e o porquê que eu acabei negociando essa moto. Mas, vamos lá, pessoal, deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui pra mim, boa. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigadão. Aqui já tá meu capacete, que eu sempre ando aqui com uma outra câmera no capacete. Eu não deixei nada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha Volts EV1 Sport. Eu parei tomar um café, também pra eu colocar as câmeras. Olha a minha bolsa que eu ando aqui, pra carregar meu material. E aqui está ela, pessoal, a minha Volts EV1 Sport. Como eu falei pra vocês, a moto tá imunda, gente. Olha o que é terra aqui, ó. Terra, terra. Eu não lavo essa moto, eu acredito que desde o final do inverno. Foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São quatro meses que eu não lavo essa moto. Ela tá imunda, ó. Então, eu falo assim, é a moto que eu uso no meu dia a dia pra rodar. Ela está impecável. Pode ver, nunca teve uma queda, né? Pneu da moto, zerado. Esse pneu aqui é original ainda, ó. Olha o que tem de carne aqui ainda, pessoal. Deixa eu pôr pra vocês verem, ó. Dá uma olhada no pneu dianteiro. Tá uma moto incrível. Não tem um arranhão, tá imunda. Isso, pra vocês, que tá bem imunda mesmo, ó. E esse pneu traseiro é o pneu novo, ó. Tem menos de 4 mil quilômetros esse pneu. Esse pneu dura muito, gente. Mas muito menos, ó, o que tem de carne no pneu. E esse pneu aqui foi a dificuldade que eu falei pra vocês, que eu tive com a volta. Mas olha aqui, ó. Olha como é que tá esse freio a disco, gente, ó. O burrinho aqui tudo, ó. Tá tudo imundo, tá? Mas é uma moto que é plenamente confiável. Olha aqui, ó. A placa toda desmontando e tal. Né? Mas funciona tudo perfeitamente. Deixa eu ligar a moto aqui pra vocês já. Pra vocês verem. Enquanto eu vou ligando aqui a moto, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança. Há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. A chave dela aqui, pessoal, original ainda, ó. Eu vou ligar a moto pra vocês verem. Já ligou aqui. Olha só a moto aqui, ó. 27.230 km. E as duas baterias sonhando perfeitamente, 86% cada uma. Ó. A moto perfeita, espelhinha original. Zerada. Vocês podem ver. Funciona perfeitamente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu passar aqui o fio. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. É, tem um barulhinho aqui que é do freadinho. Se tirar, se limpar isso aqui, gente, ó. Deixa eu ver se vocês ouvem um barulhinho. Quer ver? Deixa eu ver se vocês ouvem um barulhinho, ó. É, tem um barulhinho aqui que tá tipo raça, mas é muita sujeira. Deve ser terra, pedra, alguma coisa que tá imundo, gente. Deixa eu pegar e ligar de novo pra vocês aqui, ó. Olha só. Olha o barulhinho. Mas é o barulhinho de tanta sujeira. É só esse. É o único barulhinho que tem, né? Então a moto está zerada, pessoal. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou subir na minha moto. E eu vou falar pra vocês o que que me levou a trocar essa moto, né? A fazer o negócio que eu vou fazer com ela agora. Tá sem a bolha, mas a bolha tá aqui. Quer ver, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já tô até levando, ó. Tá aqui dentro, ó. Tô levando aqui a bolha que eu tirei. E também o carregador que tá aqui embaixo. E eu tirei a bolha por quê, pessoal? Porque eu colocava a minha câmera nesse parafuso aqui, ó. Né? Então muitas tomadas que eu fazia com as minhas gravações era com a câmera aqui, ó. Fixava certinho. Mas eu vou entregar tudo zeradinho pro proprietário. Ah, o problema que eu tive com essa moto aqui também. Essa parte aqui que eu carregava a bolha, ela rachou aqui dentro, pessoal, ó. Ela rachou, né? E aí a Voltz me deu uma outra peça e nunca mais tive problema com isso. Né? Eu soldei a primeira, depois ganhei uma outra deles. E nunca mais tive problema. Só com isso aqui só. Do resto a moto tá zerada. Vou fazer o seguinte. Vamos subir na moto agora. E eu vou falar pra vocês o porquê. Qual foi o motivo que eu me desfiz dessa moto. Bora lá. Bem, pessoal, vamos lá. Deixa eu ir colocando meus manguitos aqui. E aí eles vão falar assim. Pô, o Rick saindo da Voltz. O que que aconteceu, cara? E o pessoal sabe que o meu canal é um canal que deu um grande impulso pra mobilidade elétrica. Aqui, não só aqui em São Paulo, mas nas grandes cidades. Por conta do meu uso, né, pessoal? E eu faço a transição natural entre a moto a combustão e a moto elétrica. Eu não sou fanboy nem de moto elétrica, nem de moto a combustão, nada. Sou fanboy do meu bolso, gente. Sou fanboy do meu bolso. E eu falo pra vocês, com moto elétrica, eu economizei muito, mas muito, mas muito dinheiro mesmo, tá? Eu posso falar pra vocês que a minha vida antes de moto elétrica é uma financeira e depois de moto elétrica é outra, né? Então, eu posso aqui assegurar que muito do que eu tenho hoje foi com a economia que eu tive aí com o uso de moto elétrica no meu dia a dia. São 28 mil quilômetros praticamente, rodando todos os dias na cidade de São Paulo. Vocês sabem que eu só ando com essa moto no dia a dia, eu não ando com outra moto mesmo. E não é porque eu sou fanboy, gente. É por causa de uma questão lógica. É por causa de dinheiro mesmo. Aqui eu não gasto com moto elétrica, eu não gasto com... Deixa eu jogar pra esquerda aqui. Com combustível. Eu não gasto com manutenção. Eu não gasto com revisões, com troca de óleo, troca de filtro. Eu não gasto com troca de vela, com nada. A única coisa que eu faço é colocar essa moto aqui na tomada pra carregar à noite, como se fosse um celular lá na minha garagem, e sai pra rodar 100 quilômetros aí tranquilo. Então, pra mim é muito fantajoso, ainda mais que eu coloquei na minha casa energia solar. Então, minha casa toda é energia solar, nem pra abastecer a minha moto eu pago, né? Então, é só alegria mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. Eu tive uma proposta irrecusável por essa moto. Eu vou trocar essa moto aqui por uma moto a combustão, tá? Eu jamais compraria, de verdade, essa moto que eu estou indo buscar aqui, gente. Primeiro porque, não que a moto seja ruim, é uma moto boa, é uma moto excelente. É top. Só que é uma moto cara. Eu não pagaria o preço que ela custa. É uma moto das binárias aí. Mas eu não pagaria. Não que seja uma moto ruim, mais uma vez. É uma moto excelente. Mas não dá. É uma moto cara. Por exemplo, não cara pra andar no dia a dia e tal, mas se minha moto que eu vou pegar agora, se ela tombar, cara, pessoal, se ela tiver uma queda, eu estou ferrado. Então, já vou ter que pegar. Carro bonito a cor, gente. Tá uma Porsche. A Porsche. A Porsche das motos elétricas, né? Então, pessoal, eu vou ter que pegar. E eu vou ter que sair com essa moto, vou pegar agora, já vou ter que colocar no seguro. E seguro, seguro, é só com a Soul Wint Seguros. A Soul Wint Seguros é a corretora que segurou a minha badeada de dominar 200, que está à venda. Pode ser sua, é só entrar em contato. Em menos de 20 minutos depois que eu mandei a nota fiscal. E foi o melhor orçamento que eu achei em 5 contasções que eu fiz. Soul Wint Seguros. Pode entrar em contato com o corretor Santana, diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Soul Wint Seguros. Então, pessoal, eu vou ter que pegar, colocar essa moto no seguro, vou ter que gastar uma grana. Eu vou ter que também ter todo o custo que uma moto combustão tem, gente. Eu vou ter que ter custo com gasolina, com vela, com bateria, né? Eu vou ter que ter custo aí com um monte de coisa. Revisões, tudo. Que a moto, pessoal, ela é 2022, o ano dela. O ano é 2022. Está aí na casa dos 10 mil quilômetros. É uma moto zeradinha, muito bonita. É uma moto que eu gosto, mas eu não teria por conta do preço. Mas como pintou essa oportunidade aqui, não tem como dizer não. Então, primeiro, é a questão da oportunidade. Não que eu vá economizar mais dinheiro. Pelo contrário, eu vou gastar uma grana agora para rodar com essa moto. E o segundo, gente, que eu acho aí também que para mim conta muito, é que é o seguinte. Como vocês sabem, já fui patrocinado pela Volts. O meu período na Volts foi de sucesso absoluto. Nós vendemos aqui, através do canal, mais de 140 motos. 95% de EV1 Sport. E todas foram entregues, tá, pessoal? Ninguém que... Não teve uma pessoa que usou o meu cashback, Rick Volts, e ficou sem receber a moto. As EV1 Sport foram entregues. Não tive problema nenhum com isso aí. Mas nós tivemos uma campanha vitoriosa com a Volts. Vendemos bastante motos dessa daqui, da EV1 Sport. E 100% que eu ganhei com a Volts foi tudo em doação, né? Que eu dei tudo de doação lá para o pequeno Anthony. Também foi um sucesso a campanha do Anthony. Conseguimos comprar o remédio que ele precisava para ele ficar bem. Então, deu tudo certinho. Mas, hoje eu tenho um outro patrocinador de moto elétrica, gente. Então, eu não me sinto bem, tendo um outro patrocinador de moto elétrica, que eu falo para vocês. Todo mundo sabe que a Porsche das motos elétricas é a Niu. É um produto refinado, um produto de excelente acabamento. A Niu, pessoal. É o supra-sumo das motos elétricas do mundo. Ela é a empresa número 1 em venda de smart scooters do mundo. Está presente em mais de 90 países. Que nem eu falo, está em Cairo, no Egito. Barcelona, na Espanha. Ela está em todo lugar. Então, a Niu, ela é patrocinadora do meu canal. E a Niu está com uma promoção excelente agora também, né, pessoal? Está com R$ 10 mil de desconto na compra da GTS, o supra-sumo das motos elétricas. Está muito barato a Niu. Estou até deixando para vocês aqui embaixo o contato da Niu. E na descrição desse vídeo também, vocês cliquem no link que ele vai levar vocês para a Niu. Vocês escolhem lá a GTS. Ela vai estar com R$ 10 mil de desconto, pessoal. No preço à vista, é um preço incrível. Então, eu falo, a Niu está com motos elétricas a preço de bicicleta elétrica, né? A NQI lá, é um preço de uma bicicleta elétrica. E você leva uma baita de uma moto elétrica. Então, eu tenho aí o patrocínio da Niu, a Porsche das motos elétricas. E eu estou andando aqui com uma moto elétrica de uma outra marca. Então, para mim, eu acho que seria mais legal eu pegar uma Niu. Aí você fala assim, ah, Rick, então por que você não está com uma Niu ainda? Eu não estou com uma Niu ainda, pessoal. Porque o meu contrato que eu não vejo agora, que eu fiz um contrato de três meses com a Niu. Vocês viram lá atrás. E foi um sucesso total. Nós vendemos muitas Niu aqui pelo canal. E eles gostaram tanto que após os três meses de experiência, renovaram por mais seis meses. Então, eu estou esperando acabarem seis meses de contrato. E aí, se houver uma outra renovação, eu também vou pegar uma Niu para mim, uma GTS. Que é a Porsche das motos elétricas, né? Que é o Supra Sumo, gente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando uma moto elétrica do qual eu não sou mais patrocinado. Eu não ganho nada para andar com essa moto. Eu estou indo pegar uma moto a combustão que vale muito mais do que essa. E eu vou pegar na troca dessa. E a única coisa que eu vou ter que voltar para a pessoa, vai ser um mês de divulgação no meu canal do comércio dela. E o comércio dela também é muito vantajoso para eu divulgar no meu canal. Porque é algo que não tem a ver com motos. Mas é algo que vocês gostam muito. Todo mundo que está no meu canal gosta. Todo mundo, eu tenho certeza absoluta. Dos meus inscritos, 90% curte isso que eu vou trazer para o meu canal. Então, vai ser um negócio que eu vou ganhar na valorização do meu bem, né? Porque eu vou pegar uma moto que custa muito, mas muito mais cara que essa. E a única contrapartida que eu vou ter que dar vai ser um mês do meu trabalho divulgando algo que eu gosto. Que assim, não é que eu gosto. Eu não tenho. Mas todos vocês gostam. Todos. Todos os pessoas que estão aqui no meu canal gostam. Então, vai ser muito legal. Vai ser bom para o meu canal também começar a crescer em um outro segmento. Então, para mim está top. E aí, o que acontece? Eu vou ficar então com essa moto das binárias, que é uma moto cara de se manter. Eu vou rodar com ela no meu dia a dia aqui em São Paulo. Até eu pegar a minha Niu, a porta das motos elétricas para o ano que vem. Se vocês renovarem o contrato comigo. E aí, eu volto a ter as minhas motos elétricas e continuo sendo aqui no Brasil. A referência em motos elétricas. De uma maneira real, tá pessoal? Porque o que eu mostro para vocês é o dia a dia. Se eu não mostrasse que não teria quase 28 mil quilômetros rodados com essa moto. Mostrando se ela teve problema ou não. Então, eu terei aí novamente a Niu para continuar aqui o meu legado. De referência em motos elétricas e a combustão. E aí, enquanto isso, eu vou ficar com essa outra moto que eu mostro para vocês. Provavelmente no meu próximo vídeo, tá certo? Então, é isso aí pessoal. São dois motivos que me fazem realmente dar adeus para a minha Volkswagen EV1 Sport. Mais uma vez, tá pessoal? Eu não tenho que reclamar da moto. Nada. Eu fui muito feliz para mim o tempo que eu fui patrocinado pela Volta. O meu canal também deu muita volta. Ser crescido dentro desse modal elétrico. Hoje, o meu canal é reconhecido por todas as empresas de moto elétrica do Brasil. Porque eu consigo trazer o pessoal da mobilidade a combustão para a mobilidade elétrica. Mostrando para eles as vantagens de você ter uma moto elétrica. Sem desmerecer a mobilidade a combustão, da qual eu também sou usuário. Diferente dos outros canais de mobilidade elétrica. Eu sou o único canal no Brasil, o único, que eu falo de moto elétrica. E eu não sou apenas o meu canal de mobilidade elétrica. Então, por isso que eu sou uma baita vitrine para as empresas de mobilidade elétrica. E é por isso também que nós estamos sendo uma parceria de muito sucesso com a Niu. A Porsche das motos elétricas. Aproveitem os últimos dias aí para você comprar sua moto elétrica com 10 mil reais de desconto. A moto está praticamente a preço de custo, gente. Eles estão com a preço de custo justamente para colocar mais motos elétricas na rua da Niu. E vocês aí perceberem e verem as vantagens de ter uma moto elétrica, né? Mas é isso aí. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários aqui qual moto que vocês acham que eu estou indo buscar agora a troco dessa. Foi uma coisa muito surpresa. Depois eu falo para vocês como é que a pessoa chegou até o meu canal. Mas é uma moto das binárias, entre Honda e Yamaha. É uma moto que eu não teria porque é uma moto cara de se manter. É uma moto que eu vou ter que fazer o seguro. E seguro, seguro está aqui em cima, só com a Soul Indy Seguros, né? A melhor corretora do Brasil aí, sem dúvida alguma. O melhor preço do Brasil é a Soul Indy. Vou ter que fazer o seguro dessa moto para eu poder andar em São Paulo. Porque se tomar uma queda, meu Deus do céu, gente. Eu vou ter que vender a minha casa para poder... Para poder aí arrumar a minha moto, né? Então, mas eu vou ficar com essa moto talvez por pouco tempo. Até mesmo por questão de eu pegar em breve uma Niu. Mas deixe nos comentários qual moto que eu estou indo buscar agora. É uma moto 2022, está na casa 10 mil quilômetros. Vale muito mais do que essa moto aqui, bem mais mesmo. E para quem acertar aí, eu vou dar um mês de assinatura do meu OnlyFans. Estou brincando, pessoal. Eu não tenho OnlyFans, não. Eu não preciso disso, né? Eu sou um produtor de conteúdo que eu não preciso ficar me expondo aí atrás de dinheiro no OnlyFans, né? Mas espero que tenham entendido a referência aí. Mas eu não posso ofertar nada. Mas eu vou fixar aqui no início o comentário de quem acertar qual moto que eu estou indo buscar. Eu acho que ninguém vai acertar. Ninguém, porque eu nunca demonstrei interesse nessa moto. Nunca. É uma binária. E é uma moto que para andar no dia a dia... Para quem está acostumado com uma moto elétrica, não vale a pena. É caro, né? Mas é isso aí, pessoal. Meus comentários, mas não vai ganhar a assinatura do OnlyFans. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!